E agora, hashtag partiu a qualinda sua linda, partiu a qualinda sua linda, atenção, esse é seu? Seu conhecido, diretor, seu conhecido. É, seu não, diretor. Atenção, par de ingressos pro qualinda, atenção. João Carlos Mendes, final do telefone 5797, parabéns João. João, muito obrigada por participar, passa aqui no Grupo RCN e retira seu par de ingressos. Tenho três palavrinhas pra falar pra você. Parabéns. Oh, Deus do céu. Três sílabas. Já viu aquele meme, né? Duas palavras, parabéns. Parabéns. Parabéns, João, muito obrigada por participar. Parabéns, meu querido. Curtiu a qualinha.